Eduardo, o que você pretende fazer em relação à saúde pública que hoje em dia está um caos? Ponto um, tem que ter mais recursos sim. E a gente, no nosso programa, a gente aponta de onde vão sair uma parte desses recursos. Da auditoria da dívida, da diminuição dos juros, para poder aliviar e potencializar os programas sociais. A gente está dizendo de onde vai cortar para poder ter esses recursos a mais para a saúde. Segundo, investimento em prevenção, em promoção da saúde. Hoje o sistema único de saúde nosso é o sistema único da doença, não é o sistema único da saúde. Então tem que ter investimento em promoção da saúde. Ar limpo, água limpa, alimento orgânico, não cheio de venenos como nós temos. E terceiro, um programa de saúde da família cada vez mais forte, mais abrangente, com maior qualidade, com a carreira nacional para os médicos de famílias, enfermeiros de famílias, os agentes comunitários. Eduardo Jorge, presidente!